Bom, meus alunos, cadê vocês? Onde estão meus alunos? Bom, a gente vai fazendo a nossa parte. Dando continuação, então, à nossa disciplina, hoje, conforme a nossa programação, a gente tem a aula 10. Então, hoje eu vou conversar um pouco sobre a aula 10, cujo título é Estratégia em Nível de Negócios, e daí eu quero mostrar para vocês também como é que vai ser o trabalho, vocês vão ter que apresentar, vão ter que me enviar um trabalho até a décima semana, lá no dia 5 de outubro, tá? No final da aula, então, eu vou explicar como que vai ser esse trabalho. Vocês já devem ter visto essa matéria de hoje no portal, lá no AVA, já devem ter feito os exercícios, terem visto a dica do professor, aquele pequeno vídeo que aparece lá com o professor, mas eu queria fazer, recordar algumas coisas, reforçar algumas coisas para vocês, que é muito importante quando a gente fala de planejamento estratégico, né? A estratégia em nível de negócios. Então, eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, como eu sempre faço, né? para a gente escrever um pouco, discutir um pouco, e conversar um pouco mais sobre a disciplina. Sobre a matéria de hoje, né? A aula 10. Então, eu vou... Perdão, aqui. Daqui a pouco vocês estarão vendo. Deixa eu só arrumar algumas coisinhas aqui. Para ficar mais visível para vocês. E vou pegar aqui minha mesa digitalizadora, minha caneta, para escrever para vocês um pouquinho aqui, só aumentar o tamanho da linha. Então, hoje o nosso assunto é a aula 10, que vai falar sobre estratégia... Estratégia em nível de negócios. Bom, pessoal, quando você tem um negócio, você tem um negócio próprio, você tem que pensar o que meu cliente quer. O que eu preciso fazer para ganhar mercado, para ganhar meu cliente, para ele comprar o meu produto, processo ou serviço, né? E o cliente, quando ele vai escolher alguma coisa, pense em vocês. Vocês também fazem isso. O cliente, quando ele vai escolher alguma coisa, ele faz através do que a gente chama de Value for Money. Money. Value. Aqui é um U. Value for Money. Que é o... Assim, é o custo-benefício, vamos dizer assim. Custo-benefício daquele produto, processo ou serviço. Ele fica pensando assim, quanto que eu vou pagar? Eu vou ter um retorno sobre isso? O retorno pode ser o prazer de alguma coisa. Ah, eu vou comprar um vinho. Um vinho lá de mil reais. Mas vale a pena comprar esse vinho? Será que ele é tão bom assim? Ou eu vou gastar mil reais e quando eu poderia ter pago 50 reais por um vinho da mesma qualidade, do mesmo gosto? Ah, eu não sou expert em vinhos. Então, tanto faz. Um vinho de cem reais, um vinho de mil reais. Mas, pô, deve ser dois vinhos bons, né? Cem reais também não é pouco. Agora, para um grande ex, perto de vinho de mil reais, provavelmente ele tem um tom adocicado, de madeira, e não sei mais o que eles falam. Eu, particularmente, não entendo muita coisa. Mas um consumidor comum, ele vai medir exatamente. Se Value for Money, é o custo-benefício. Qual que é o valor que aquele produto tem para mim, produto, processo e serviço, em relação ao benefício que ele vai me trazer? Então, por exemplo, eu vou comprar uma camisa. Ó, tem camisa aí de 500 reais, uma camisa da marca famosa e não sei mais o quê. Mas eu só estou pensando em uma camisa para me cobrir, que caia bem e etc. Olha as historinhas do professor Klaus, né? Uma vez eu estava na Alemanha visitando minha família e a cinco quilômetros da casa onde meu pai nasceu, tem uma cidadezinha chamada Metin, que é um grande outlet, céu aberto. Eles têm várias coisas, várias lojas de promoção e tal, direto da fábrica. Então, a Adidas tem, a Nike tem, Tommy Hilfinger tem uma loja lá e etc. Essa cidadezinha começou, a primeira loja que se instalou lá foi a Hugo Boss. Aquela famosa marca de roupa masculina, né? A Hugo Boss nasceu naquela cidadezinha, cinco quilômetros de onde meu pai nasceu. E, claro que o Hugo Boss já morreu faz muito tempo e a empresa já não é alemã faz uns 30 anos, pelo menos. Ela foi vendida para árabes, chineses, sei lá mais o quê lá. Hoje não é mais alemã a empresa. Mas a Hugo Boss nasceu ali. E eu falando com um primo meu, né? Pô, você mora cinco quilômetros da origem da Hugo Boss, eles têm um outlet lá, eles têm uma loja que é grande, enorme, que vende com muitos descontos e tal. Você compra muito da Hugo Boss? Ele me respondeu bem assim, olha, eu preciso de uma calça que caiba bem em mim, que eu me sinta bem. Tanto faz qual é a marca. Se eu puder comprar uma calça que eu me sinta bem e eu pague menos, ótimo, maravilhoso. É claro que se essa calça for a única calça que eu me sentir bem, cair bem em mim, for dar o Hugo Boss e sair mais caro, paciência, acontece. Mas eu quero uma calça que caiba em mim, caia bem e eu pague o menor preço possível. Eu não me interesso por marca. É isso que o meu primo falou. Então, para ele, o custo-benefício é diferente. Agora, tem gente, por exemplo, ah, eu quero o Hugo Boss. Ah, eu preciso do Hugo Boss. Porque o Hugo Boss isso, o Hugo Boss aquilo, não sei o que e tal. Então, é a percepção do preço versus o benefício. É isso que o cliente está procurando quando ele vai comprar alguma coisa. Deixa eu passar a borracha aqui. Então, é a percepção do preço versus o benefício. E é assim que as empresas começam a trabalhar. Uma das primeiras coisas que elas pensam é exatamente isso. Qual que é a percepção que o meu cliente vai ter em relação ao benefício que o meu produto trará para ele e o preço que ele vai pagar. Então, a gente pode dizer assim, por exemplo, ah, por que esses celulares com cada vez mais coisa e tal ficam cada vez mais caros? Não é só pela tecnologia a bordo que eles ficam cada vez mais caros. Mas pela marca também. Então, você vai ver um iPhone lá, lançamento de iPhone novo. Um iPhone novo lá do último modelo custa 5 mil reais. Provavelmente, para fazer aquele iPhone, a empresa gastou 500 reais, mil reais no máximo. Todo o resto faz parte dos intermediários e tal, do canal de distribuição, imposto, etc. Mas tem um lucro muito grande pela empresa. Então, o que o cliente paga? Ele paga pelo nome, iPhone. Quando vai comprar a Zara, por exemplo, uma roupa da Zara custa 500 reais. Ela mandou costurar lá em Bangladesh, onde as pessoas foram pagas no máximo por um real cada peça. Para elas costurarem? Um trabalho sem escravo? Então, a Zara, ela vende marca. O iPhone vende marca. Tem outras empresas de celular que fazem celulares tão bons ou quase tão bons quanto o iPhone. Quanto o Samsung ou outra qualquer. Mas as pessoas querem. O nome traz um benefício para elas. É uma outra percepção. Então, as empresas que cobram bastante caro, é claro que o produto delas é mais caro também, mas tem um lucro muito grande, porque elas vendem basicamente, além da tecnologia, elas vendem nome. Então, você vai pegar Tommy Hilfiger, por exemplo, de roupas. Vai pagar caro por uma camisa? Provavelmente, eles gastaram 10, 15, 20 reais para fazer aquela camisa. O resto é o nome. Mas, em compensação, quando eu tenho uma empresa que não tem um nome grande, se eu cobrar muito, as pessoas vão sair. Por quê? Elas ligam um preço maior com marca, com prestígio, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Quando a gente tem uma empresa, o nosso cliente, ele vai exatamente colocar em ação essa percepção do preço versus o benefício que vai trazer. Que a gente chama de value for money. Então, assim, quando eu vou determinar o tipo de produto que eu vou fazer, o preço que eu vou cobrar, para qual segmento de mercado eu quero, em qual segmento de mercado eu quero entrar, eu tenho que fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho que fazer, pensando naquele value for money, pensando no custo-benefício para o cliente. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é quais objetivos que eu tenho com a minha empresa. E daí, como que eu posso chegar lá? Como posso chegar nesses objetivos? Outra pergunta, daí a empresa já andando, o que a empresa está realizando no momento? Como que a minha empresa está se comportando agora? Eu estou alcançando os meus objetivos? Outra pergunta que eu tenho que imaginar dentro daquela percepção do value for money, o valor pelo dinheiro, custo-benefício. O que está ocorrendo no ambiente ou no mercado, como vocês queiram chamar? Tanto faz. Como que meu cliente está se comportando? Ah, meu nicho de mercado, eles não pagam pela marca. Eles pagam pelo preço. Não interessa? Pode ser uma marca famosa, mas o benefício que vai trazer para eles, eles vão primeiro ver o preço. E finalmente, o que a empresa Opa! A empresa deveria estar realizando. Para chegar lá, o que a empresa deveria estar fazendo? O que ela deveria estar realizando? A gente tem que tomar cuidado. Essas são perguntas que a gente tem que começar a fazer. E daí, mudar a nossa estratégia em função das respostas que a gente obtém para essas perguntas. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer através de estratégias financeiras. Por exemplo, só exemplo, tá, gente? Fusões Me juntar com outras empresas ou aquisições Comprar outras empresas. Eu quero entrar no mercado específico. Ah, mas aquele mercado específico já tem uma empresa que tem nome. O que eu posso fazer? Em vez de tentar competir com essa empresa que já tem nome, eu posso comprar essa empresa. Daí ela vai me pertencer, o mercado já é dela. Ah, isso é muito comum, gente. É muito comum algumas empresas terem uma segunda marca ou uma terceira marca. Eu vou dar um exemplo para vocês. Madeiro. Sabem aquele restaurante com origem aqui em Curitiba, inclusive? O Madeiro surgiu como um restaurante, uma hamburgueria, mas para a classe média, média alta, classe alta. Então, você vai lá no Madeiro, um sanduíche custa 30, 40, 50 reais. É ótimo o sanduíche, maravilhoso, o ambiente é bom e tal, mas é caro. Então, isso inibia muita gente de ir no Madeiro. O que eles pensaram assim? Bom, se eu abaixar muito o meu preço, vou ter que abaixar a qualidade, isso e aquilo, e daí eu vou perder uma fatia do mercado que já é minha. Classe média, classe alta. Eu vou perder essa fatia. Mas como é que eu posso conquistar uma nova fatia do mercado? Classe baixa, classes C, D, E, alguma coisa assim. E eles abriram o Jerônimo. O Jerônimo é um tipo de restaurante onde tem os mesmos hambúrgueres, só que tamanho menor. Você pode... Aliás, eu nunca fui no Jerônimo, me parece que tem três tamanhos diferentes. Então, você pode pagar mais baixo, é um valor mais baixo e assim por diante. Então, o que a empresa fez? Ela queria atingir um outro nicho de mercado, mas não queria sair daquela ideia que o Madeiro é um restaurante para classe média, classe alta. Então, ela fundou o Jerônimo. E daí abriu o Jerônimo também em lugares onde que outro tipo de pessoa também frequenta. Eu também posso usar a estratégia de marketing. Onde que daí eu dou ênfase para um segmento qualquer. Então, eu não vou entrar no mercado geral. Eu vou entrar no mercado daquele segmento. Então, quando você vê, por exemplo, um torneio de golfe, aqueles nos Estados Unidos, US Open, The Masters e tal, tem aquela marca de relógio caríssima e tal. Ela patrocina o golfe. Por que ela não patrocina o futebol? Por que ela não patrocina o beisebol, o basquete? Porque o público que assiste e joga golfe é um público de alta capacidade financeira. Não é um esporte barato. É um esporte considerado aristocrático e tal. Então, a elite econômica quer jogar golfe e ver golfe. E assim por diante. Então, é um segmento específico que a fábrica de relógios caríssimos achou para vender o seu produto. Isso é uma estratégia de marketing. Tem a técnica econômica do produto. Onde que a empresa, daí, ela trabalha com o ciclo de vida do produto? Ah, e daí tem muitos exemplos a dar, né? Então, por exemplo, vamos lá. Existem algumas marcas, não vou citar, pelo lado ruim. E... Ah, vamos comprar, vamos ver um produto ventilador. Ah, professor, eu preciso comprar um ventilador. Está dando uns dias de muito calor ultimamente, né? Ah, daí você vai lá na loja. Daí tem cinco marcas. A primeira custa R$100, a segunda R$120, a terceira R$150 e a quarta R$200. A primeira marca que custa R$100 é mais barata? Pô, nunca ouvi falar dessa marca aí, marca da China ou marca do Paraguai, sei lá o quê, uma empresa pequena, nunca ouvi falar, né? Você entra lá na internet, ah, esse produto é uma porcaria, eu usei dois meses, quebrou, e daí não tinha assistência técnica, e foi um parto para trocar, para conseguir o dinheiro de volta e não sei o quê mais. Aquele produto de R$200, aquele ventilador de R$200, nossa, você entra na internet, dura a vida inteira, está passando para a segunda geração, etc. Ele é mais caro, mas ele tem um ciclo de vida melhor, maior, ele dura mais tempo. Então, o cliente, se a tua empresa pensar nessa estratégia, o cliente vai, poxa, mas assim, que nem aquela propaganda, né? Não é uma Brastemp. A Brastemp é mais cara que outras? É, mas ela dura mais que outros, pelo menos eles falam isso, né? Eu já tive produto da Brastemp ótimo, sem problema nenhum. Mas a Brastemp dura mais. A Brastemp trabalhou a técnica econômica do produto, o ciclo de vida do produto, pelo lado bom. Alguns trabalham pelo lado ruim. Ah, eu vou fazer um produto mais barato, mas vai durar pouco. Daí ele vai ter que comprar outro, vai ter que comprar outro, vai ter que comprar outro. Ah, não. Eu vou fazer um produto mais caro, com uma tecnologia melhor, com material melhor, com mecânica melhor, só que ele vai durar bem mais. Então, vai... O produto lá, o eletroeletrônico, por exemplo, linha branca, ele vai ficar durante muitos anos. não é uma Brastemp, né? É uma Brastemp ou não é uma Brastemp? Então, você pode trabalhar também com a técnica econômica do produto. Eu diria, assim, que isso é... Se vocês forem trabalhar com isso, ciclo de vida e produto, tentem fazer produtos com maior ciclo de vida, produtos que aguentem mais. Isso não é um Tironopé. Tironopé é produto que aguenta em menos, né? Por quê? Você compra um liquidificador. O velho exemplo do liquidificador, né? Você compra um liquidificador. Bateu um ano e um dia, liquidificador estraga. Perdeu a garantia. Isso se chama quebra programada. Como você pagou pouco, você fica chateado? Fica. Mas, bom, paciência. Vai comprar outro. Vai comprar outro igual. Na mesma... Afinal, eu paguei pouco. O segundo liquidificador dura um ano e um dia. Quebrou. Você vai comprar outro da mesma marca? Você vai fazer pela terceira vez o mesmo erro? Você já fez o erro na primeira compra, na segunda compra? Você vai errar pela terceira vez? Provavelmente você vai pensar assim. Eu vou comprar agora um ventilador. Que preste. Daí você fica cinco, dez anos com o ventilador. Sem nenhum problema. Ah, você pagou o dobro do preço. Mas ficou dez vezes mais tempo com ele. Então, essa é a visão que o consumidor vai ter. Então, você tem que tomar cuidado. Quando você escolhe essa técnica econômica do produto, trabalhar com o ciclo de vida do produto, por qual lado que você vai decidir? Então, pensem bem quando vocês estão fazendo isso daí. E daí? A gente tem que sempre se perguntar também. Quais são os desafios que eu tenho em cada uma dessas condições? Quais são as limitações que eu tenho em cada uma dessas condições? Professor, eu posso trabalhar mais de uma condição dessas ao mesmo tempo? Claro que pode. Deve, inclusive. A gente sugere que deve trabalhar com mais de uma condição dessas ao mesmo tempo. Eu separei aqui um quadrozinho que está lá no material de vocês mesmo. Quando a gente fala de estratégia em nível de negócios, a gente tem que seguir três bases. Primeiro, a gente tem que ver qual é a competição e como que eu posso fazer colaboração, se tiver colaboração entre diferentes empresas. A base da estratégia competitiva pode ser por diferenciação, híbrida, preço ou foco. Essas são as estratégias diferentes. E como que eu posso sustentar a minha vantagem competitiva? Pelo preço, diferenciação, locking estratégico e reação à ameaça de concorrência. Isso a gente vai ver agora no próximo slide, que eu separei aqui para vocês. Isso daqui é interessante que na administração e no planejamento estratégico, como é a nossa disciplina agora, eles fazem muitas figuras, eles criam figuras que facilitem a visualização do que a gente pode fazer. E uma dessas é o relógio estratégico. O relógio estratégico mostra as opções de estratégias competitivas. Olha o que eu falei aqui. Base da estratégia competitiva, diferenciação, híbrida, preço e foco. E o relógio estratégico vai trabalhar bem nessa linha. O que eu posso usar de estratégias competitivas? Então, ele coloca aqui um centro, que é a tua própria empresa, e daí ele coloca em uma linha de relógio, ele coloca quais são as estratégias possíveis. Ele se baseia em duas ideias, como eu já tinha falado. Benefício percebido de produto e serviço e preço. Quanto mais para a direita, mais alto é o preço, quanto mais para a esquerda, mais baixo é o preço, quanto mais para cima, mais alto é o benefício que o cliente percebe no teu produto, e quanto mais para baixo, mais baixo é o benefício que o teu cliente percebe no teu produto. Então, vejam só. Eles aqui listaram no relógio estratégico, oito estratégias. Dessas oito, cinco, as cinco primeiras, elas podem dar resultado positivo, podem ter sucesso. Porém, as três últimas, elas provavelmente vão dar errado. Então, a gente nem fala direito dessas aqui, que é o preço maior vezes o valor padrão, preço maior vezes o valor mais baixo, e valor baixo vezes o preço padrão. Então, no preço maior, valor padrão, os rendimentos mais altos só vão ocorrer se não houver concorrência. Tipo um mercado, um monopólio. Eu posso perder, tenho o risco de perder participação no mercado. Preço maior por valor mais baixo é possível também apenas em situação de monopólio. E valor mais baixo, preço padrão, provavelmente eu vou perder participação no mercado. Quando eu falo preço maior, em dinheiro, em reais, o valor é o benefício percebido por ele. Se eu tenho um preço maior com o benefício que todo mundo dá, eu vou perder mercado. Se eu tenho um preço maior por um benefício menor do que os meus concorrentes, eu vou perder mercado. E se eu tenho um preço igual, com valor igual aos outros, valor preço padrão, mas com o benefício, o valor que o cliente sente para ele, o benefício percebido pelo produto, o serviço, eu também vou perder mercado. E daí me sobram mais cinco opções de estratégias. Três dessas, na verdade, quatro, não, três dessas, o híbrido, o diferenciação e a diferenciação definidas, a gente é grupo, um grande grupo chamado diferenciação. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar aqui uma tinta de outra cor para a gente conversar. Primeiro, sem enfeites, é o produto mesmo, é aquilo e não tem nada de mais no valor, na qualidade, etc. Provavelmente é específico por segmento, isso vai depender do segmento, alguns não tem nada. A segunda estratégia, vocês veem aqui, olha, é um preço baixo, mas com valor mediano, ou sem enfeites, é aquele produto que tem valor baixo, mas com benefício baixo. É tipo assim, que nem minha tia falava, não cheira nem fede. Olha, está aí, dá para usar, é barato, você não vai ter grandes coisas com ele. Tudo bem, sem problema. O segundo é preço baixo. O que acontece? Então, eu mantenho o preço baixo, mas eu subo um pouco o benefício, mas ainda não é um grande benefício. Olha, ele está aqui no meio, está aqui em preço, e está aqui em benefício. Então, pode acontecer de ter risco de guerra de preços, e daí o teu lucro abaixo, então o teu rendimento abaixo, e você precisa ser líder em custos. Quer dizer, a tua empresa, para usar essa estratégia de preço baixo, e oferecer um certo benefício, olha, sem enfeites, é o preço baixo, e qualidade bem simples. O preço baixo, é preço baixo, e qualidade um pouquinho melhor. Então, para você ganhar mercado, porque todo mundo vai concorrer com você, para você ganhar mercado, você precisa ter custo baixo. Então, você precisa economizar bastante lá na produção. E daí, vocês sabem, não é só cortar custo indiscriminadamente, vocês podem usar automatização, mudar de matéria-prima, e assim por diante. A terceira estratégia é o híbrido, que é essa estratégia aqui. Então, a base de baixo custo, e reinvestimento em preço baixo e diferenciação. Olha, ele tem preço um pouquinho mais baixo, mas a qualidade, ele tem um preço baixo, um pouquinho mais alto do que a estratégia 2, mas a qualidade é bem maior. E daí, entra a diferenciação propriamente dito. Primeiro, sem preço diferenciado, que é esse 4 aqui, então, o preço é mais alto, e a qualidade mais alta. Isso significa, o meu preço é mais alto, que o híbrido, que o preço baixo, que o sem enfeites. Mas não é tão alto assim, o meu preço. Então, há valor agregado, percebido pelo usuário. O usuário, começa a ver teu produto como melhor, apesar de ser um pouco mais caro. Ah, mas o usuário pensa assim, o consumidor pensa assim, ele é um pouco mais caro, mas não é tão mais caro assim. Então, eu ainda posso comprar, porque o benefício que eu vou ter é um produto diferenciado, vai ser bem mais alto. então, eu posso aproveitar. E, finalmente, tem a diferenciação com preço diferenciado, que é essa diferenciação, perdão, 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 eu ainda continuo aqui no diferenciação, com preço diferenciado. É o suficiente para perceber o valor agregado, para manter o preço diferenciado. é esse daqui. Então, dentro desse diferenciação, eu posso ter um preço maior, digamos que seja esse mesmo aqui, mas com qualidade maior. O que ele diferencia do outro, do anterior? Então, sem preço diferenciado, eu tenho uma alta qualidade, um preço um pouquinho maior. Com preço diferenciado, eu tenho uma alta qualidade, mais do que os meus concorrentes, e com preço bem maior. Tá? E, finalmente, o último caso, é o 5 aqui, diferenciação definida. Então, é o valor agregado, percebido para um segmento específico, garantindo o preço diferenciado. Então, quando eu pego, por exemplo, aqueles vinhos caríssimos, né? Aquele vinho é fantástico. É um dos... Medalha de ouro na França, e não sei mais aonde, etc, etc, etc. É caríssimo também, 5 mil reais a garrafa. Então, ele tem um valor agregado, que é muito bem percebido pelo cliente. Quem entende de vinho, quem gosta de vinho, vai dizer, não, esse vinho é maravilhoso. Esse vinho realmente vale a pena. O preço dele, apesar de ser altíssimo, vale o que ele recebeu. É a mesma coisa vocês irem em um filme, vocês pagam lá, vê um filme no cinema. Agora não pode, mas você tem um filme lá em 3D, isso e aquilo, um filme novo, etc. Vocês chegam lá, a entrada é 30 reais. Pô, daí você vai, pô, 30 reais para ver um filme? Vamos ver. Daí o filme é maravilhoso, você adora. Então quando você saiu do filme, você diz assim, valeu pagar os 30 reais. Agora tem filme que você vai lá pagar 30 reais, que porcaria é essa? Vocês nunca falaram isso, nunca pensaram isso. Não valeu os 30 reais da entrada. Ou você vai em um restaurante novo, comprar, tem uma pizza maravilhosa naquele restaurante, mas quanto é a pizza? 100 reais. Você vai lá e come a pizza. Ai, gente, que vale a pena essa pizza. Essa pizza é realmente muito, muito, muito boa. Então o custo, essa é uma diferenciação definida. Enquanto os outros estão cobrando 50 reais a pizza, você cobra 100. Mas por que você tem mercado? Porque o valor agregado, o gosto da pizza, o prazer que a pizza dá ao ser ingerida, ela é realmente maravilhosa. Então vale a pena aquilo. Você pagou caro pela pizza, mas a pizza é fantástica. Ah, mas eu tenho um lugar lá perto de casa que custa 30 reais a pizza. Ele vai lá, pizza dura, massa ruim, queijo passado, calabresa, cheia de gordura. Daí eles colocam lá, você pede uma pizza de alho, eu coloco um alhozinho aqui, outro ali, e etc. Enquanto no outro, que custa 100 reais, é tudo a fartura, melhor matéria-prima. Então a estratégia de diferenciação definida é exatamente isso. Olha, o meu produto custa muito mais caro. Olha aqui, ele custa muito mais caro. O preço é alto, mas a qualidade também é muito alta. Então cabem a vocês a definirem o que vocês querem. Daí vocês precisam saber quais são as metas de vocês, que tipo de mercado vocês querem atingir, quais as estratégias que vocês vão ter. Pensem bem, tem muita empresa que vive, ganha muito dinheiro, na estratégia 1, que é sem enfeite. Por quê? Ela quer um mercado mais simples, mas que tenha quantidade. Então o produto dela não tem valor agregado, mas todo mundo pode comprar. Ah, não é maravilhoso? Mas dá para comer, que nem essas pipotecas da vida. Ah, pipoteca é barato, um, dois reais, tal pacote, três reais, um pacote maior, quatro reais, sei lá quanto está. Mas quem gosta, vai comprar sempre. E daí, como ela é barata, tem um monte de gente que compra. agora se eu for fazer uma pipoteca só para classe alta, cobrar 30 reais o pacote, quantos que eu vou vender? Então depende da estratégia do público-alvo que vocês querem. Algumas vezes dá certo, algumas vezes não dá certo. Então tem que se tomar cuidado com isso e vocês têm que pensar muito bem sobre o que vocês vão fazer. Tá, pessoal? Então é assim, o seguinte, não se esqueçam de rever a matéria, dar uma olhadinha, etc. E fazer atividade de frequência, tá? A presença na aula de vocês depende da realização da atividade de frequência. A aula que vem, a gente vai ter uma grande revisão. Então eu vou juntar algumas coisinhas aqui de cada aula de vocês para a gente fazer uma grande revisão. antes de terminar a aula, eu quero deixar um pouco sobre o trabalho que vocês têm que me entregar daqui duas semanas. Então deixa eu entrar aqui de novo. Eu preparei um material sobre esse trabalho e ele está lá na semana 10. Deixa eu conferir aqui. Exatamente. Na semana do dia 5 de outubro. Então se vocês entrarem na semana 10, tem todas as instruções para o trabalho. Mas eu vou deixar aqui, eu vou agora abrir o documento e vou explicar um pouco sobre o trabalho para vocês. Então eu vou compartilhar aqui a janela, onde está o trabalho. Trabalho de planejamento estratégico. Então é o seguinte, só colocando aqui, esse trabalho já está lá na semana 10. Está na décima semana. Está bom? Então vocês podem ver lá no material de estudo. Qual que é o tema? Simples. Escolha uma empresa, descrevam essa empresa e apliquem uma análise SWOT nessa empresa. Se lembram que a gente já viu sobre análise SWOT? Fraquezas, forças, etc. oportunidades e tal. Então é isso que eu quero que vocês façam. Um trabalho prático. Está bom? Ah, professor, número de páginas. Gente, eu não me ligo muito com o número de páginas, desde que tenha tudo o que eu pedi. Escolha uma empresa, descreva em maior detalhe possível essa empresa para que eu saiba que tipo de empresa que é e veja se a análise SWOT de vocês está certa. É claro que vocês vão fazer a análise SWOT, aquele quadradinho, e vão explicar cada ponto daquele quadrado. Não é assim, só fazer o quadradinho e pronto. Vocês têm que explicar como que aquilo se aplica à empresa. Por que aquilo é uma oportunidade? Por que aquilo é uma força? Por que aquilo é uma fraqueza? E assim por dia. Tá bom? Vocês vão entregar via AVA. O trabalho é individual. E lá na décima semana, na semana do dia 5 de outubro, lá no final da semana, tem uma atividade avaliativa entrega de trabalho. É ali que vocês vão anexar o arquivo de vocês. Vocês têm até dia 5 de outubro, às 23 horas e 59 minutos para integrar. entregar. Perdão. Não serão aceitas entregas após a data e horário estipulados. Então, a minha dica para vocês é o seguinte, gente. Entregue um dia ou dois dias antes. Não tem... Ah, mas a internet não funcionou. Ah, o portal não estava aceitando. Não, gente. Isso não tem. Desculpa. Como que vocês vão fazer fisicamente falando? Normas da BNT. Eu até sugiro um site aqui que vocês podem ver. E vocês têm que colocar todos os elementos pré-textuais, somente os obrigatórios, os textuais e referências, se vocês usarem referência. Significa que tem que ter introdução, etc. Capa, contra capa, introdução e tal. Gente, o trabalho vale até quatro pontos na média bimestral. Até quatro pontos. Se o aluno não entregar, vai ter zero. Então, o trabalho vale quatro e a prova, que vai ser na semana do dia 5 de outubro, na semana 10, vai valer até seis. Como que eu vou dividir o trabalho? Três pontos vão ser divididos à profundidade e relevância da equação. Relação com o objetivo da disciplina, abordagem de conceitos teóricos, resultados demonstrados e assim por diante. Daí, se vocês seguirem as normas da BNT, a estrutura conforme a BNT, vocês podem ganhar, se seguirem de forma correta, meio ponto. E, finalmente, se vocês escreverem tudo certinho, sem nenhum erro de português, concordância, digitação, etc., mais meio ponto. Tá? Totalizando, então, quatro pontos. Atenção! 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 Em caso de plágio com texto já existente, o aluno terá nota zero. Em caso de cópia entre dois ou mais alunos, todos os alunos terão nota zero. Todos os alunos envolvidos nas cópias terão nota zero. E vocês sabem que o professor Klaus lê todos os trabalhos do começo ao final. E, finalmente, uma observaçãozinha, qualquer ponto não tratado aqui será resolvido diretamente pelo professor da disciplina em decisão unilateral. se vocês tiverem algum problema, alguma questão, tragam essa questão para mim e daí eu vou resolver alguma questão que não esteja prevista aqui. Tudo que está previsto aqui, nesse papel, vai ser como está no papel. Tá certo? Então, de novo, escolha uma empresa, escreva-na e aplique em uma análise SWAT. Escrever o mais detalhado possível. A entrega vai ser até dia 5 de outubro às 23 horas e 59 minutos via AVA. Vocês vão lá na décima semana no item Atividade Evaliativa Entrega de Trabalho. Trabalho individual não vai ser aceito fora. Estrutura conforme a BNT, 12 elementos pré-textuais somente obrigatórios, daí os elementos textuais e referências se tiverem. Cuidado com o plágio. Trabalho vai valer até quatro pontos. O trabalho em si, três. Estrutura conforme a BNT, meio. E uso correto do idioma português, mais meio. Quer dizer, olha aqui, vocês têm um ponto aqui de graça. Porque isso daqui não é difícil fazer, né? Pelo amor de Deus. Certo, pessoal? Então, infelizmente, não vejo vocês de novo aqui, mas segue a minha gravação para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Tá certo? Continuem estudando, semana que vem, então, nós vamos ter uma revisão. E daí, na semana do dia cinco, é a avaliação global um. Tá certo? Gente, até a semana que vem, até a revisão. Não se esqueçam de sempre dar uma olhadinha no material que está disponível para vocês, fazer todos os exercícios e qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, né? claus.zalter arroba uniandrade.edu.br Gente, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.